Se eu tivesse o coração Que dei Tivesse ainda A ilusão Nem sei Coragem Pra recomeçar No amor Robagem Pois amor Assim Só um Agora é vida Sem razão Por que Tentando orar Eu só recei Você A sua ausência Mais e mais De paz Pediu amor E devolveu Saudade Agora é vida Sem razão Por que Tentando orar Eu só recei Você A sua ausência A sua ausência Mais e mais Me faz Pediu amor E devolveu Saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Obrigado.